Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Ó grande autor da terra, que as águas repelindo, do mundo o sol ervestes, a terra produzindo, de plantas revestidas, ornada pelas flores, e dando muitos frutos, diversos em sabores, lavai as manchas d'alma, na fonte pela graça, o pranto em nossos olhos, as más ações desfaça, seguindo as vossas leis, lutemos contra o mal, felizes pelo dom da vida perenal. Vem de óbvio, Senhor. Deus nos cerca De carinho e proteção Quem confia no Senhor É como um monte de cião Nada o pode abalar Porque é firme e para sempre Tal e qual Jerusalém Toda cercada de montanhas Assim Deus cerca seu povo De carinho e proteção Desde agora e para sempre Pelos séculos afora O Senhor não vai deixar prevalecer Por muito tempo O domínio dos malvados Sobre a sorte dos seus justos Para os justos não mancharem Suas mãos na iniquidade Fazer o bem Senhor aos bons e aos que tem reto o coração Mas os que seguem maus caminhos Castigai-os com os maus Que venha a paz Que venha a paz a Israel Que venha a paz ao vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus nos cerca De carinho e proteção Tornai-nos Senhor Como crianças Para podermos entrar em vosso reino Senhor, meu coração Não é orgulhoso Nem se leva arrogante o meu olhar Não ando à procura de grandezas Nem tenho pretensões ambiciosas Fiz calar e sossegar a minha alma Ela está em grande paz dentro de mim Como a criança bem tranquila Amamentada No regaço acolhedor de sua mãe Confia no Senhor, ó Israel Desde agora e por toda a eternidade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tornai-nos Senhor Tornai-nos Senhor como crianças Para podermos entrar em vosso reino Fizestes de nós Fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Vós sois digno Senhor nosso Deus De receber honra, glória e poder Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois digno Senhor nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imoado Para Deus nos rime o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Iremos reinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis O amor seja sincero Detestai o mal Apegai-vos ao bem Que o amor fraterno vos una Uns aos outros Com terna afeição Prevenindo-vos Com atenções recíprocas Sedes zelosos e diligentes Fervorosos de espírito Servindo sempre ao Senhor Alegres por causa da esperança Fortes nas tribulações Perseverantes na oração Vossa palavra Vossa palavra, ó Senhor Permanece eternamente Vossa palavra, ó Senhor Vossa verdade é para sempre Permanece eternamente Vossa palavra, ó Senhor Permanece eternamente Exulte meu Espírito em Deus Meu Salvador A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poderoso Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus trocos E os humildes exaltou De bênçãos e outros famintos E despediu sem nada E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos Para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Exulte meu Espírito em Deus Meu Salvador Invoquemos a Deus a esperança do seu povo E aclamemos com alegria Senhor, sois a esperança do vosso povo Nós vos damos graça, Senhor Senhor, sois a esperança do vosso povo Vós, que tornais os artistas capazes de exprimir a vossa beleza Por meio da sua sensibilidade e imaginação Fazer de suas obras uma mensagem de alegria e de esperança para o mundo Senhor, sois a esperança do vosso povo Vós, que não permitis sermos tentados acima de nossas forças Fortalecei os fracos e levantai os caídos Senhor, sois a esperança do vosso povo Vós, que por vosso Filho prometestes aos seres humanos Ressuscitarem para a vida eterna no último dia Não esqueçais para sempre os que já partiram deste mundo Senhor, sois a esperança do vosso povo Recolhamos agora nossos louvores e pedidos Com as palavras do próprio Cristo E digamos Amém 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 Amém. Amém. Pai, cheio de bondade, suba até vós nossa oração da tarde e desça sobre nós a vossa bênção, para que agora e sempre possamos alcançar a graça da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.